O sol da manhã O sol da manhã Papela da maré A esperança não tem O mar vem das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em que A arte é de viver da fé Vai ver Todo dia O sol da manhã Vem e nos desafia Traz o sonho pro mundo Quem já não queria Cala a vida As trabiches farrapos Filhos da mesma junia E a cidade Quem tem braços abertos Num cartão postal Com os punhos fechados Na vida real Pega a oportunidade Mostra a facitura do mal Vamos ver Alagados, trainstown Favela da maré A esperança não vem O mar vem das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em que A arte é de viver da fé A arte é de viver da fé Alagados, trainstown Favela da maré A esperança não vem O mar vem das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em que Mas a arte é de viver da fé Alagados, trainstown Favela da maré A esperança não vem O mar vem das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em que Mas a arte é de viver da fé A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em que Mas a arte é de viver da fé Só não se sabe fé em que A arte é de viver da fé 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 O mar vem das governos A arte é de viver da fé A arte é de viver da fé Obrigado.